Em busca de uma vida de paz, do amor, através da fé. O domingo do casamento blindado reuniu casais, solteiros, famílias, em templos da Igreja Universal de todo o Brasil. Helbson e Vanessa estão casados há 13 anos, mas antes, durante o namoro, nem tudo eram flores. A gente aprende aqui a cuidar um do outro, a blindar o casamento, problemas todo mundo tem, mas a gente, nas palestras aqui, a gente aprende a resolver esses problemas. É um ouvir, o outro está escutando, para a gente pegar e colocar uma blindagem naquele momento, naquela situação. O evento nacional segue todas as normas sanitárias e é um trabalho contínuo, que tem mais de 20 anos para resolver problemas de relacionamentos e ajudar a união entre os casais. Nós vemos hoje muitos casais que dizem assim, eu faço de tudo pelo meu casamento, eu fiz de tudo para salvar meu casamento, mas a verdade é que a pessoa nunca faz tudo. A gente costuma fazer o que a gente sabe. E no casamento, muitas vezes, a pessoa não procura saber algo que possa resolver. E nós temos as palestras, como o dia de hoje, um evento especial, para ensinar essas pessoas a como ter uma direção que pode salvar o casamento dela e pode ela fazer ela ser feliz na vida amorosa dela. É, mas com isolamento social e ao mesmo tempo casais tendo maior convivência, começou a acontecer uma onda de separações. O público já acompanha entre os famosos, o fim do casamento do sertanejo Gustavo Lima e a modelo Andressa Suíta. Logo depois, foi anunciado o término do noivado entre Luan Santana e Jade Magalhães. O relacionamento de 12 anos e tantos outros conhecidos e anônimos. Até porque não se trata de um fenômeno restrito ao mundo das celebridades. Esse momento da pandemia revela uma estatística preocupante. É que houve um aumento de 54% no número de divórcios nos cartórios do país de maio a julho deste ano. Se comparado com o trimestre anterior, na internet também cresceu em mais de 1.000% a busca por expressões como o divórcio online, quanto custa e como dar entrada no divórcio. A Ana Paula e o Adriano percebem essa triste realidade, mas com eles foi diferente. A pandemia aproximou ainda mais. O nosso casamento melhorou porque a gente ficou mais perto um do outro, tivemos mais tempo de conversar e através também das palestras que nos ensina muito. Nesse evento de domingo, o bispo abraçou a esposa e falou da importância do casamento estar blindado. Casais que seguem de mãos dadas, firmes no propósito de se manterem unidos em cada degrau da vida. através das dicas de relacionamento do livro Casamento Blindado. São orientações para encontrar um companheiro de fé, saber reconciliar, resgatar o outro, melhorar como pessoa, blindar de todo o mal que pode causar separação. Como fizeram tantos casais, entre erros e acertos, agora diante da fé, com um novo começo e um casamento blindado. O livro Casamento Blindado nos trouxe isso, né? Essa maneira de colocar em prática aquilo que é importante para o nosso casamento. Hoje, na verdade, nós temos um verdadeiro casamento, porque são 26 anos de casados, vivemos muito bem, não tem aquelas coisas de briga, ciúmes, acabou tudo, e um aprendeu a respeitar o outro. Obrigado.